Olá família, eu sou a professora Jéssica do CEME Vitória Régia. As propostas de hoje estão voltadas para a turma do Maternal 2. E é com muito prazer que eu estou aqui novamente e de poder levar até a sua família algumas propostas cheias de ideias e ricas em possibilidades para que você, junto com sua criança, possam executar aí na sua casa. Vamos lá conhecer a nossa primeira proposta de hoje. E quem não gosta de uma bela contação de história, não é mesmo? Mas antes, eu peço para você organizar alguns materiais com antecedência. Pegue alguns brinquedos da sua criança para ilustrar a nossa história de hoje. Separe também um ambiente tranquilo, se você tiver um tapete, algumas almofadas, para fazer um momento mais tranquilo com sua criança. Pode também ser debaixo de uma árvore ou então um local que ela se sentir confortável. Vamos conhecer a nossa história? A nossa história de hoje é... O nome dela é Bem Lá no Alto. Era uma vez uma casa. Nessa casa tinha uma janela bem lá no alto. E nessa janela tinha um bolo bem lá no alto. Certo dia apareceu um urso que estava com muita fome e ele viu o bolo bem lá no alto. Pulou para tentar pegar o bolo, mas não conseguiu. Porque o bolo estava bem lá no alto e o urso estava bem lá embaixo. Depois chegou um amiguinho do urso, o porquinho, ele também viu o bolo, olhou e falou Hum, eu também quero pegar esse bolo. Mas ele não conseguiu, porque o bolo estava bem lá no alto. E o porco e o urso estavam bem lá embaixo. Depois também chegou o cachorro. Então ele pulou em cima da costa do porquinho. Para tentar pegar o bolo, para tentar pegar o bolo que estava bem lá no alto. Mas também não conseguiu, porque o bolo estava bem lá no alto. E o cachorro, o porquinho e o urso estavam bem lá embaixo. Depois chegou o amiguinho, o coelho. O coelho também tentou pegar o bolo, pulou então na costa do cachorro. Mas não conseguiu, porque o bolo estava bem lá no alto. E o coelho, o cachorro, o porco e o urso estão bem lá embaixo. Depois chegou a amiguinha galinha, que também tentou pegar o urso. Pulou com tudo em cima do focinho do coelho. Mas também não conseguiu, porque o bolo está bem lá no alto. E a galinha, o coelho, o cachorro, o porco e o urso estão bem lá embaixo. Depois chegou um amiguinho, o sapo, que pulou com tudo em cima do bico da galinha para tentar pegar o bolo. Mas também não conseguiu, porque o bolo está bem lá no alto. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porco e o urso estão bem lá embaixo. Mas vocês sabem que o sapo tem uma língua enorme. Então ele tentou pegar o bolo com a sua língua gigante, mas não conseguiu. Porque uma menina entrou na casa, pegou o bolo e levou lá para dentro da casa. Mas aí eles gritaram em um socorro. Ah, não! Não conseguimos pegar o bolo! Nesse momento, eles começaram a desequilibrar. Caíram todos no chão, um por um. Caíram todos na hora que eles gritaram. Mas de repente, a menina aparece e fala Tem bolo para todo mundo! E eles, em um socorro, falaram Hum, que delícia! Gostaram da história? Lembrando para vocês que essa história está disponibilizada na ferramenta Palmas Home School. Logo depois de toda essa contação de história Que tal convidar a sua criança para uma proposta bem divertida? Logo depois da história, bem lá no alto Que tal trabalhar com sua criança noções de movimentos espaciais? Como assim? Você pode pedir para a sua criança se locomover com o seu corpo Ou pegar algum brinquedo e fazer comandos para ela? Como professora? Peça para que a criança realize o movimento Para cima, para baixo, dentro, fora, para frente ou para trás Algumas brincadeiras também podem ser realizadas com essa atividade Como quem nunca brincou de morto ou vivo? Em vez de você falar morto ou vivo Você fale em cima, embaixo Também quem nunca brincou de coelhinho saiu da toca Vocês podem pegar algum giz ou carvão ou um gesso E fazer um círculo no chão E fazer o comando para a sua criança Como? Dentro, fora ou coelhinho saiu da toca Tenho certeza que a sua criança irá aprender De uma maneira mais divertida e significativa Dando continuidade, a nossa segunda proposta de hoje É uma brincadeira bem divertida Mímica dos animais Vimos que na história, bem lá no alto Aparecem alguns animais, não é mesmo? Que tal então convidar a sua criança Para uma brincadeira bem divertida Como a mímica dos animais Para que essa brincadeira aconteça Vale também você construir um dado junto com a sua criança Você pode pegar uma caixa de papelão Algumas tesouras, cola, fita adesiva E algumas revistas para recorte de alguns animais Também, se você não tiver as revistas Você pode pedir para que a sua criança Desenhe os animais do jeitinho dela Deixe ela bem à vontade em relação a essa proposta Cole os animais em cada face do dado E depois do dado pronto Você peça para a sua criança jogar o dado O animal que cair com a face virada para cima A sua criança terá que imitar Se você não tiver disponibilidade para construir um dado Não tem problema A brincadeira também é bem válida Com comando de voz Como peça para um adulto Falar o nome do animal Ana Clara, agora você terá que imitar um cachorro Aí a Ana Clara imite cachorro Essa brincadeira ficará muito mais divertida Se você convidar toda a família para participar A nossa última proposta de hoje é os animais que moram na minha casa A vida dos animais trazem um certo fascínio para a criançada, não é mesmo? Que tal agora começarmos a ter uma conversa com a sua criança Prepare um ambiente calmo e na rotina da sua criança Você pergunte a ela sobre os animais Como? Pergunte a ela quais são os animais que rastejam Quais são os animais que voam Quais são os animais que andam Deixe ela responder da maneira dela Continue a conversar com elas Pergunte a ela quais são os animais que moram na água Que vivem na água Quais são os animais que tem escama Que tem pelo Ou que tem penas Deixe ela falar do jeitinho dela Logo depois de toda essa conversa Você convide a sua criança A fazer um registro do animal dela Do bichinho dela de estimação Esse registro pode ser feito no caderno da criança Lembrando que o caderno do maternal 2 É aquele caderno sem pauta Combinado? Você pode fazer um desenho Ou então procurar Em algum livro Um desenho de um animal E fazer uma colagem Peça para a criança Colocar o desenho dela Do jeitinho dela Se ela tiver uma galinha Faça o desenho da galinha Se ela tiver um cachorro Deixa ela fazer um desenho De um cachorro Disponibilize para ela Alguns riscadores Como canetinha Giz de cera Lápis Cola E tesoura Em seguida Que ela fez o desenho dela Escreva o nome do animal dela De estimação Na frente da sua criança Para que ela possa observar a escrita E coloque também Uma característica daquele bichinho Essa aqui é a Nina Ela é minha cachorra E ela também Ela é muito brincalhona Depois de tudo isso Pronto Fotografe A atividade Da sua criança E compartilhe No grupo Da escola Da sua criança Para melhor interação Com os colegas Vão surgir Várias fotos E vai ser Muito divertido A sua criança Vai conhecer As atividades Ou desenhos Dos outros Coleguinhas dela E assim Matar um pouquinho Da saudade Essas propostas Proporcionará A criança Aprendizagens como Percepção do uso social da língua Falada e escrita Vivência com contação de história Leitura Oportunidade para ouvir Compreender Contar Recontar E criar narrativas Noções espacial E de lateralidade Ampliação da coordenação motora Brincadeiras e busca por desafios Cognitivos e corporais Percepção visual e auditiva Desenvolvimento da curiosidade Criatividade e expressão Expressar-se por meio de artes visuais Utilizando diferentes materiais Ficamos muito felizes em ter você aqui conosco hoje Lembrando que a programação do Maternal 2 Estará passando todas as terças-feiras e as sextas-feiras No período matutino e vespertino Eu fico por aqui Um beijo e até logo Tchau 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 Tchau